A sede física do INSS em Pato Branco, na Rua Tapajós, é o endereço para quem necessita de pedir benefícios sociais, auxílio-doença ou fazer perícia médica. Mas agora as possibilidades foram ampliadas através de uma parceria entre Prefeitura e Instituto Nacional de Seguridade Social. De acordo com Adriano Dourado, diretor executivo do INSS em Cascavel, responsável por Pato Branco, as pessoas que necessitam requerer benefícios assistenciais podem procurar os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, Carolina Ferrari Amadori, do bairro Alvorada, e Paulina Andreata, no bairro São João. As pessoas que são atendidas nos CRAS lá, na medida que o CRAS identifica que aquela pessoa faz jus a um benefício assistencial, eles vão poder já encaminhar diretamente através desses CRAS aí de Pato Branco, esse benefício para a pessoa. E também fazer o acompanhamento de como está o andamento desse pedido. Porque às vezes pode ser que o INSS precise de alguma documentação adicional, e o CRAS vai ser esse ponto de contato aí com essa pessoa, para informar qual documentação exatamente o INSS precisa para que possa concluir a análise daquele requerimento. Para isso, os servidores do município receberam treinamento. É um funcionário do município, que vão ser assistentes sociais ou outras pessoas que o município delegar essa atuação, e que eles vão ter acesso a poder fazer esse requerimento. De acordo com o Adriano, é um serviço que está sendo ampliado em todo o país. Essa política é uma política nacional, onde o INSS busca, através das prefeituras, e tem também os casos de sindicatos, aproximar o INSS, os serviços previdenciários da população, através desses parceiros. E aqui no sudoeste do Paraná, o Pato Branco foi nossa primeira prefeitura que verificou que seria um benefício para ela ter essa parceria em vigência aí na cidade, de forma a atender a população, principalmente a população mais carente, que precisa, de fato, desse benefício assistencial ali. Outra novidade anunciada é para aquelas pessoas que necessitam de perícia médica. O INSS também fez uma grande mudança na forma em que as pessoas que estão hoje afastadas do trabalho por motivo de doença, ou acabaram se acidentando, e tem o vínculo de segurado do INSS, esse requerimento inicial, que hoje a gente chama aqui de auxílio por incapacidade temporária, elas podem estar requerendo esse benefício de forma remota. Como seria isso? Ele encaminha através do site do INSS, ou através do aplicativo do INSS, os documentos relativos ao afastamento dela, que seria o alvo médico, exames, documentos pessoais, e que o médico do INSS vai analisar remotamente essa documentação. Se estiver tudo certo, ela já vai ter esse benefício prontamente concedido e implantado. Caso verifique que essa documentação não está de acordo com o que estabelece as normas aqui, nós vamos convocá-la a agendar essa perícia presencial, para que assim ela possa, na presença do médico perito, ser totalmente avaliada e assim ter o resultado. Isso aí a gente espera que, com essa mudança, o tempo de espera que essas pessoas ficam, principalmente essas pessoas que acabaram se acidentando, estão sem a fonte de renda delas, porque na legislação a empresa paga até o 15º dia, que essas pessoas têm uma resposta mais rápida. Adriano manda um recado para os moradores de Francisco Beltrão, onde as agendas para a perícia estão mais demoradas. Elas podem estar transformando esse agendamento que está longo, estava às vezes para julho, elas podem estar ligando no 135, ou acessando o site do MNSS também, o aplicativo do MNSS, e transformando esse agendamento presencial que ela tenha, nesse requerimento eletrônico, que a resposta vai sair bem mais rápido do que essa perícia que está agendada para julho. E também a possibilidade das pessoas que têm a necessidade de agendar presencialmente, elas também podem estar indo até Pato Branco ali, que o prazo de agendamento está menor do que Francisco Beltrão. Então, podem estar tranquilas aqui, utilizarem essas possibilidades.